Olá, Cláudio Brito falando. Nesse vídeo a gente vai resgatar muita coisa bacana sobre o Vale do Silício, uma das regiões mais importantes do planeta, principalmente quando a gente está falando de tecnologia. Aqui eu vou compartilhar com vocês muita coisa bacana a respeito daquele ambiente fantástico para quem gosta de inovar, gosta de tecnologia e também aqueles amantes de uma boa viagem. Afinal, a Califórnia tem muitos encantos e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Bom, para começar, a gente vai explicar um pouco do que é o Vale do Silício. A gente está mostrando aqui na tela o mapa da Califórnia, que você vê, fica na região oeste dos Estados Unidos, fica realmente lá na costa dos Estados Unidos e a gente tem aqui toda uma região que é muito rica. A região da Califórnia é onde existe um dos maiores PIBs americanos, é realmente uma região muito rica. E a gente tem nessa região do Vale do Silício duas cidades que são muito importantes, são consideradas aí as ícones do Vale, que é San Francisco no extremo, San José no outro. Porém, nós temos outras cidades importantes e a gente vai falar delas também. Então, aqui eu estou mostrando para vocês no mapa, estou fazendo um zoom, estou dando um zoom aqui, para falar um pouco dessa estrutura que a gente montou aqui. Primeiro, a gente vai falar um pouco da história do Vale. Como é que o Vale realmente cresceu, prosperou, virou esse ambiente tão inovador e tão próspero. Bom, lá atrás, a história do Vale começa com a corrida do ouro. Então, muitas pessoas migram para lá atrás de ouro. Então, a gente percebe que hoje em dia a gente não está muito diferente dessa característica aí. Por quê? Porque muita gente, muitos empreendedores vão para lá em busca do quê? Do ouro. Lá é onde estão as mentes mais brilhantes, Ou seja, a gente tem um grande fluxo migratório de pessoas que estão em outras regiões do planeta, em outros países e que vão para lá em busca de oportunidades, em busca de investimento, em busca do sonho de construir uma vida melhor. Então, isso começa lá com a corrida do ouro. E depois, nos tempos mais atuais, a gente está falando aí de uma corrida, na época da Guerra Fria, pelo espaço. E aí, o governo americano instala a principal região de desenvolvimento de pesquisa aeroespacial através da NASA. E lá vão surgindo ali uma série de empresas para apoiar essa corrida espacial. E aí nós estamos vendo o crescimento de grandes empresas lá atrás na HP, que começou dentro de uma garagem, a Apple, que também começou dentro de uma garagem. É possível visitar tanto a garagem onde o Steve Jobs e o Wojniak fizeram, o primeiro Apple, aquele ainda de madeira, como também a garagem da HP. Essas duas localidades aí viraram ícones. E por isso, realmente, essa atração do Vale do Silício começou e continua até hoje. Como vocês sabem, grandes profissionais, os melhores, são contratados a peso de ouro, recebem muito bem. E é por isso também que essa região é uma das regiões mais valorizadas. Estamos falando em termos de imóveis. É muito caro você construir ou manter uma casa por lá, justamente porque quem tem terra sabe que existem milionários. Tem um caso curioso que eu gosto de falar quando perguntado sobre o Vale, que muitos investidores começaram de uma forma como eles não gostariam. É contado uma história no Vale sobre o primeiro investidor do Yahoo. Ele existiu porque o Yahoo não conseguia pagar as contas de aluguel. E aí, a única forma que eles tinham de pagar, que está aquela conta, era sugerir dar uma fatia do negócio para esse dono de imóvel. Ele meio que a contra gosto, sem ter realmente o que receber, aceitou. Pouco tempo depois, o Yahoo se valorizou muito e esse cara recebeu muitos milhões, além do que ele receberia se fosse um mero aluguel. Inclusive, o mesmo investidor que passou por isso montou uma aceleradora, que hoje é considerada uma das principais lá do Vale, e eu estive lá visitando, você também vai poder visitar, que é a Plug & Play. Então, isso é um pequeno fato do Vale. Se você for correr atrás, você vai ver que tem muito mais coisa interessante por lá. Também, a gente vai falar sobre a localização. A gente já falou um pouco da geografia. Fica no extremo oeste dos Estados Unidos, realmente na costa ali, tem contato direto com o oceano. E a gente está falando do estado da Califórnia, que é um dos estados mais, digamos assim, prósperos dos Estados Unidos, que é uma grande potência. Lá estão grandes empresas, a sede de grandes empresas como o Google, a própria Meta, dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, a Apple, que é um colosso também, é muito grande hoje em dia, a empresa mais valiosa do mundo. E a sede das empresas do Elon Musk também são lá. Ele anunciou há pouco tempo que iria migrar, iria tirar todas as empresas dele para o Texas, mas não se sabe até que ponto isso é verdade, se ele realmente vai fazer isso, porque não é tão simples. Ele pode até tirar a empresa de lá, mas e as pessoas que moram lá? Ele teria que levar essas pessoas juntos? Será que essas pessoas estão dispostas a fazer isso? Estamos falando aí de alguns milhares de pessoas, de técnicos, engenheiros que trabalham nessas empresas. Então, não é tão fácil assim. Por conta também dessa valorização, nessa região aí do mapa, que vai de San Francisco, pega um pouco dessa região aí, onde está o campus de Berkeley, até San José, toda essa região aqui, ela é realmente muito valorizada, vale muito uma casa aqui, desde casas pequenas até grandes, mansões são construídas aqui. E a gente sabe também que é todo o Vale do Silício, por isso o Vale está no meio de várias montanhas. Então, a gente vê casas aí extremamente muito bem construídas e com uma visão muito interessante do Vale. Então, eu vou começar falando um pouco mais aqui dessa região de San Francisco. A gente tem ali, no norte desse mapa, Berkeley, que é uma grande universidade. Por lá passaram presidentes americanos, prêmios Nobel e também bons empreendedores que se tornaram ícones do Vale do Silício. Aqui em San Francisco, a gente tem, digamos assim, o centro nervoso do Vale. Sabe aquela ideia de cidade grande mesmo, com muitos prédios, carros passando. E essa é uma região também muito interessante de se conhecer. E muito provavelmente, se você for para lá, você vai ficar hospedado entre aí Berkeley e San Francisco por conta das opções que são maiores e também por conta de tudo que você pode fazer. San Francisco é uma grande cidade, então você vai ter ali muitas opções para fazer desde esporte, se você quiser praticar um, até as visitas às empresas, ter uma vida cosmopolita, como a gente conhece, tendo acesso a supermercados, a lojas, a tudo que a tecnologia pode oferecer é o centro de San Francisco. A gente sabe também, depois de muito viajar, que toda vez que você vai a uma cidade, faz uma viagem como essa, o local que você fica contribui bastante para que você tenha uma boa experiência. Então, se você ficar no centro de San Francisco, provavelmente essa experiência vai ser boa. Não quer dizer que o interior da Califórnia, enfim, o sul ali do Vale do Silício não tenha coisa interessante, tem muita coisa boa lá. A gente vai falar um pouco disso também. Mas esse mapa guia a gente e mostra aí as principais regiões que você pode conhecer, principais empresas que você pode conhecer aqui. Então, eu vou dar uma leve passada aqui rápido. Eu marquei aqui no mapa o Twitter, o quartel-general do Twitter, o Founders Denk, que é um co-working, a Hub Bay Area, a Citizen Space, outro co-working, o LinkedIn, o prédio do LinkedIn, Rocket Space, a Nexus Space, Sandbox, co-working. Aqui também nessa região a gente tem a área central onde fica aquela torre da Salesforce. Se você quiser conhecer, realmente é muito interessante. E essa área litorânea que você está vendo aqui próxima à Bay Bridge, a Golden Gate, é uma região também muito bacana, muito bonita, icônica, porque a gente já viu essa imagem em vários vídeos, vários filmes reportaram essa região de São Francisco, porque a gente sabe também que na Califórnia está Los Angeles, onde fica Hollywood e onde várias empresas cinematográficas, empresas que fazem filme, estão instaladas. então é muito comum a gente ver em filme essas locações de São Francisco, ok? Descendo um pouco aqui, você tem o aeroporto, fica nessa região aqui, central da Califórnia e mais embaixo, San José. Toda essa região aqui, gente, é recheada de coisas para se ver, se visitar. Estamos falando aqui de Stanford, estamos aqui, o Stanford Shopping Center, mas toda essa área aqui central é a Universidade de Stanford, que tem um campus gigantesco e lindo, muito bom de conversar, muito bom de visitar, além das lojas, as locações são realmente belíssimas e vale a pena você passar um dia aqui. Tem muita coisa para fazer e certamente você não vai se arrepender. Já descendo um pouco, nós temos a região central de Palo Alto, também uma região muito bacana com muitas lojas, com muitos restaurantes, muita coisa para se ver e se você gostar apenas de dar um passeio, uma caminhada ali no centro de Palo Alto, tenho certeza que você vai gostar muito. Nós temos aqui um pouco mais abaixo a série de grandes empresas, estamos falando aí do Google, da Microsoft, vale a visita ao Googleplex, o Googleplex antes tinha uma loja fechada, hoje essa loja é aberta, você pode visitar, você pode conhecer e comprar as lembranças do Google, eu estou falando de camisas, de brotes, canetas, enfim, várias coisas que você pode encontrar com a marca do Google e suas empresas, por exemplo, o YouTube. Temos aqui o Museu da História da Computação, lá recebeu um investimento maciço dessas grandes empresas, então você pode visitar e pode ver muita coisa bacana também contando um pouco da história da computação. Tem, por exemplo, o primeiro HD que era do tamanho praticamente de uma geladeira, muito grande e para armazenar uma quantidade de informação muito pequena. Hoje a gente tem HDs, SSD, com uma tecnologia muito maior e do tamanho de um dedo, por exemplo. é realmente bem interessante acompanhar essa evolução no Museu da História da Computação, você vai ter acesso a isso. Você pode também visitar a HP, a própria garagem da HP também, o próprio Yahoo. A gente tem aqui o Museu da Intel, que também é um museu interessante de se visitar, ele não é tão completo quanto o Museu da Computação, mas ele conta a história da Intel que é também um dos ícones do Vale do Silício. NVIDIA, uma empresa hoje muito valorizada e o Centro de São José, que também, gente, é muito interessante, muito bonito e não deixa a desejar para nenhuma dessas outras cidades que a gente citou, onde também fica o Quartel General da Adobe, que é uma grande empresa de software para edição de imagem e vídeo. a gente sabe hoje que você poderia chegar pelo aeroporto em São Francisco e também em São José. Lembrando que a capital da Califórnia é Sacramento, somente que Sacramento fica um pouco distante desse centro nervoso do Vale do Silício. Então, se você quer de fato conhecer o Vale do Silício, mais vale a pena você chegar por São Francisco ou São José. O destino mais comum é São Francisco, mas cada um faz realmente do seu entendimento. E aqui, gente, a gente tem duas fontes muito fortes de talentos para as empresas, estou falando de Berkeley e Stanford e temos também nesse ecossistema, nesse ambiente, grandes empresas de investimento. Então, por isso, o Vale se renova e está crescendo cada dia a mais. Já foi declarado por várias empresas que está cada vez mais difícil se manter no Vale. Isso porque os salários são astronômicos, é difícil também manter um profissional lá, até porque pelo tipo de ambiente é muito comum chegar a um certo patamar de rendimento e a pessoa não ficar mais dentro da empresa. Mesmo sendo um Google, uma Apple, a pessoa quer sair para montar a sua própria empresa, a sua própria startup e conseguir investimento. Então, a Meta, por exemplo, já declarou que está construindo uma cidade para amparar, para hospedar essas pessoas que ela emprega. Talvez isso ajude a segurar um pouco mais as pessoas, os funcionários lá. Só a nível de curiosidade, a média de manutenção de um empregado em uma grande empresa, mesmo em uma grande empresa, chega no máximo a três anos. Tamanha é a possibilidade que ele tem estando no Vale. Ele pode migrar para uma empresa recebendo mais, ele pode ser convidado a ser sócio de uma startup, ele pode querer montar a sua própria startup. Empreendedores que passam por esse estágio acabam virando investidores, acabam virando mentores de outros jovens. Então, esse é um ecossistema muito rico e também muito difícil de se manter. não se engane se você acredita que essas empresas consomem e compram centenas, talvez um pouco mais, até algumas milhares de startups todos os anos. Porque, às vezes, é mais fácil você contratar a startup com todo o staff que está ali trabalhando dentro dela do que simplesmente desenvolver essa tecnologia dentro de você. A gente tem, podia falar vários exemplos aqui, mas um simples. O Google, com todo o seu poder, decidiu ao invés de manter o Google Video, que era uma plataforma muito parecida com o YouTube, ele preferiu deletar o Google Video, você nunca mais ouviu falar desse nome, provavelmente se você é mais jovem nem conheceu, e comprar o YouTube, que é realmente uma plataforma fora da curva e chegou a bater o próprio Google. bom, aí a gente já falou também por que o Vale é tão importante, por que hoje ele representa tanto. Primeiro, porque ele abarca grandes empresas, talvez as empresas mais conhecidas, as que geram mais rendimento, e por que também grandes cérebros vão para lá, pessoas do mundo inteiro em busca de um sonho. Então, isso torna o Vale tão importante. Dicas de visita, vamos lá. Passagem, gente, muito interessante você conhecer um site chamado Kayak.com, por que? O Kayak.com, o Kayak com K e Y, ele vai te dar a oportunidade de monitorar uma passagem, seja onde você estiver. Destino mais comum é a saída de São Paulo chegada em São Francisco, tá? Você estando no Brasil, se você está em Portugal, saída de Lisboa. Isso é mais comum. Então, você coloca a data da tua passagem e põe o Kayak para monitorar, ele vai te mandar no teu e-mail, as opções que você tem de passagem. Quando essa passagem ficar mais barata, você vai ser informado também. Hospedagem, gente, eu só ficava em hotel até que em 2015, quando eu fui gravar o documentário que eu vou falar para vocês aqui, eu decidi usar o Airbnb e não me arrependi, faço isso até hoje. Por quê? Porque eu tive a felicidade de cair na casa de um engenheiro do Google e aquele cara me deu ali várias dicas em meia hora que eu cheguei, ele estava em casa, sentou para conversar comigo e em 30 minutos ele me deu ali boas dicas do que eu podia fazer, o que eu podia visitar estando onde eu estava, que era dentro do Vale do Silício. Então, a hospedagem indicada que você busque aí o Airbnb, você certamente vai gostar muito, principalmente se tiver uma experiência como essa. E hoje o Airbnb tem a opção de você alugar um quarto. Então, em vez de você pegar uma casa inteira que custaria alguns milhares de dólares, você aluga um quarto e quem sabe não cai aí na casa de uma pessoa que trabalhe dentro de uma startup ou tenha uma startup. Afinal, todo mundo meio que vai para o Vale do Silício para isso. Então, não é muito difícil isso acontecer. Alimentação, gente, a gente tem milhares de oportunidades para se alimentar e se alimentar bem. A Califórnia é conhecida pela alimentação saudável. Então, a gente tem o Trader Joe que é um supermercado focado nos produtores orgânicos. Se você for fazer uma visita ao Trader Joe, ao Holy Foods que é da Amazon, você vai ter boas opções de alimentação. Falando em restaurante, a gente tem também no centro de São Francisco principalmente muitas opções saudáveis. Agora, tem a opção para todo mundo também. O fast food existe e é bem apreciado também por lá. Então, McDonald's, Burger King, Five Guys, que é uma franquia americana, você vai encontrar também aos montes por lá. Compras. Gente, a gente sabe que falar em Vale do Silício, Estados Unidos e não comprar é um pouco difícil, principalmente porque a gente tem grandes lojas, grandes oportunidades e nós temos uma espécie de circuito dentro do Vale do Silício, nos Estados Unidos inteiros, na verdade, que são lojas em que o produto vai para a vitrine. Se aquele produto não vende, ele é distribuído em lojas menores, que vão vender esse produto também por um preço menor. E aí, eu estou falando de uma rede muito grande que existe nos Estados Unidos vendendo esse tipo de produto. Então, basta você pesquisar um pouco que você vai encontrar. Na rua principal de San Francisco, a Market Street, estão várias dessas lojas bem fáceis de visitar e tem também um grande shopping onde você pode encontrar as principais marcas, inclusive a loja da Apple, da Microsoft, são lojas icônicas por lá. Hoje, gente, falando do Vale do Silício, é importante citar as seguintes cidades. São Francisco, que eu já falei, é o centro nervoso, vale a pena você visitar. San José, o outro extremo, então, San Francisco está no norte, San José ao sul. e nesse meio nós temos Cupertino. Quem está em Cupertino? A poderosa Apple. Então, aqueles grandes campos em formato de disco voador, aquele círculo projetado pela Apple está em Cupertino. Em Mountain View, você vai ver o Google, o Google, o Googleplex, a loja do Google e todos os prédios que fazem parte do Google estão em Mountain View. Palo Alto, você vai ter a meta. que é a Facebook, dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Dos interessantes, a Golden Gate, eu já citei, é aquela ponte vermelha que liga San Francisco a Salsalito, que é também uma vila bem pequenininha, mas vale a pena a visita. Você pode fazer esse trajeto, inclusive de bicicleta, tem várias, dezenas de lojas. É muito fácil encontrar, porque sempre tem ali uma placa na rua de pessoas alugando bicicleta. Normalmente, se faz esse transfer, esse trânsito usando bike e você volta de barco. Geralmente, é assim que funciona, porque quando você vai de San Francisco para Salsalito, você vai numa descida. Você voltar de bike, você teria que subir. Realmente, é uma tarefa para poucos. então, a maioria das pessoas prefere voltar de barco. Salsalito é uma cidade bem gostosa de visitar, com muitas opções também de restaurante para você parar um pouco, descansar da viagem e comer ali uma bela refeição, de repente tomar um café. Mais ao sul, mais abaixo, passando de San José, nós encontramos também Monte Rei e Carmel. São duas cidades praianas, cidades bucólicas, pequenas, mas que são muito interessantes de pelo menos se passar uma noite, principalmente se você vai acompanhado do teu namorado, namorada, esposa, esposa, vale a pena visitar essas duas cidades, são cidades menores, bem gostosinhas ali que vale a pena você passar uma noite, conhecer um pouco, andar pelo centro da cidade, conhecer mais da estrutura delas. Carmel, a última vez que eu fui, tinha, por exemplo, os relógios da rua, eram Rolex, e um detalhe, o prefeito, o último prefeito de Carmel, na verdade, um dos prefeitos de Carmel foi Clint Eastwood, aquele ator roldiano que é conhecido no mundo inteiro. Então, são detalhes dessa região que realmente fazem a diferença na hora que você está visitando. Também muito comum nessa área de visita, principalmente se você vai de Monte Rei a Carmel, áreas para você parar e fazer um piquenique. Nós estamos falando da Big Sur, que é aquela ponta da Califórnia que é muito bonita, muito retratada em filme, você vai ter paisagem de tirar o fôlego quando você for fazer essa visita. Pode apostar no que eu estou falando. O cinema, a gente já trouxe vários exemplos de filmes que se passaram no Vale do Silício. A gente tem a série Silicon Valley, que fez muito sucesso dentro da comunidade nerd. Eu confesso para vocês que eu acompanhei alguns episódios, não consegui acompanhar todo, não deu aquela liga, aquela vontade de assistir um pouco mais. E o filme Piratas do Vale do Silício que conta a história da briga lá atrás que teve entre Steve Jobs e Bill Gates. Retrata um pouco da história de criação da Microsoft, da Apple e como essas empresas lidavam com a tecnologia lá atrás. Vale a pena dar uma assistida para você entender um pouco melhor esse meio ambiente. Eu trouxe aqui para vocês também o documentário que eu fui filmar em 2015 eu estive lá. Esse documentário aqui já está com mais de 84 mil visitas e ele tem, ele conta bastante aqui da história do Vale. Fala da história do Vale, entrevista pessoas, empreendedores, investidores, estudantes, conta um pouco do porquê o Vale do Silício se tornou o Vale do Silício. Então vale a pena é 44 minutos, se você assistir acelerado você leva 20 minutos para consumir todo o documentário. Vale a pena você dar uma olhada nesse material e eu também tenho uma playlist que é essa playlist que eu vou mostrar para vocês aqui e ela tem bastante coisa aqui sobre o Vale. Eu trago, por exemplo, não só o documentário, mas eu falo em detalhes da Universidade de Stanford, de Berkeley, eu falo da experiência de ter dirigido um Tesla no Vale do Silício que é um carro autônomo, como é que eu me senti na hora de colocar o carro para dirigir sozinho. Falo das lojas da Amazon, são vários tipos lá, é legal porque você vai começar a perceber por que a Amazon é tão diferenciada, que tipo de teste, de validação ela está fazendo lá. trago uma entrevista completa aqui sobre negócios que eu fiz com o Márcio Saito, falo da experiência de ter dirigido um BMW também por lá, falo da Union Square que é a região central lá do Vale do Silício de São Francisco, é onde está a maior loja da Apple dentro de São Francisco e boa parte dos maiores hotéis, os melhores restaurantes estão nesse pequeno quadrado que é a Union Square, vale a pena você dar uma olhada para conhecer, tá bom? Então, são esses dois pontos, eu faço também um convite aqui para você, estou gastando meu tempo aqui para falar sobre esse vídeo, eu tenho um treinamento rápido que está disponível no site da Global chamado Vale do Silício 360 Graus, é um documentário bem mais completo do que esse vídeo que você está assistindo agora e eu coloco aqui o diário da minha aventura quando eu fui gravar o documentário, então, são seis dias ali narrados com tudo que eu fiz durante esses dias para você sentir um pouco em detalhes como é que foi essa experiência, o documentário completo ele tem cinco minutos a mais do que está disponível no YouTube, tem um treinamento chamado Guia do Aventureiro do Vale do Silício que está dentro desse treinamento, são quatro partes onde eu vou falar um pouco mais sobre como você pode conseguir dólar a um preço mais competitivo, vou falar mais dessa busca por passagem, como é que você pode encontrar um preço mais atraente, vou falar também dos processos que hoje são exigidos para você chegar ao Vale do Silício, estou falando aí do passaporte, estou falando do visto, enfim, tem bastante dica lá para você que quer explorar o Vale do Silício por sua conta. a gente traz também várias entrevistas completas, porque quando a gente montou o documentário, a gente teve que cortar, editar esse documentário para ele realmente ter esse formato aqui, mas a gente tem entrevistas bem grandes, eu entrevistei, por exemplo, o Guy Kawasaki, que foi um dos caras que trabalhou diretamente com o Steve Jobs, o Guy era o cara responsável pelo marketing da Apple lá atrás, então ele tem bastante história para contar e muita experiência também, tenho uma entrevista com o professor de Stanford, Mike Lyons, com o Márcio Saito também, que foi um dos caras que levou, foi do Brasil para explorar, para desbravar esse Vale do Silício e nunca mais saiu, bem interessante também a história dele, e conta a Rosaline Picard, que é uma professora do MIT, estava lá dentro de um evento, consegui entrevistar ela, e tem jornalista e tem investidor, tem brasileiros que estão fazendo história e enfim, vale a pena você assistir, custa só R$35, você pode pagar esse valor, inclusive parcelado, certamente não vai fazer diferença no teu bolso e aí você vai ter acesso a muita coisa bacana que eu não falei aqui nesse vídeo, vai ter mais detalhes, vai ter mais coisa para você planejar a tua próxima viagem. Agora, se você está pensando em ir para o Vale do Silício e não quer fazer isso só, eu também tenho alguma coisa para você, eu vou colocar todos esses links aqui disponíveis na descrição do vídeo, porque a gente está fazendo aqui uma imersão para o Vale do Silício e você, através desse link aqui, pode fazer a tua aplicação, falta mais de um ano, a gente vai em setembro de 2025 para lá e você pode hoje fazer um parcelamento bem esticado, pagar em até 12 vezes e garantir ficar na mesma casa que eu, eu vou alugar em setembro uma grande casa por lá, você tem a possibilidade de pagar no início, não sofrer muito com a questão do dólar, porque a gente sabe que se você comprar dólar de uma só vez, corre o risco de você pagar mais caro, a oportunidade que eu estou te dando aqui é de você pagar em suaves prestações mensais, quando chegar na hora de viajar, você está pronto para fazer essa viagem, não tem mais que pensar em nada, é só pegar o teu passaporte e se mandar para lá. É uma imersão dentro de toda essa estrutura da Global, você vai ser acompanhado, você vai ter mentoria e você vai curtir o Vale, o melhor de lá com a minha companhia. Por que isso é importante? Gente, vou contar o meu caso. Primeira vez que eu fui para o Vale, eu fui um turista, eu chegava na frente do Google e bati uma selfie. Não estou dizendo que isso é legal, não estou dizendo que isso não é legal, porque tem o seu mérito, porém, se eu fosse hoje pela primeira vez, eu já faria um pouco diferente, eu iria buscar o mínimo de informação ali para aproveitar um pouco mais. Então, eu poderia ter aproveitado um pouco mais os eventos, as oportunidades que o Vale do Silício oferece. Numa segunda vez que eu fui, eu já fiquei cinco semanas morando no centro de São Francisco e segunda, quinta, eu fazia escola de inglês, então, a gente fez um intercâmbio aí, estava com a minha esposa. Na sexta-feira, a gente alugava um carro e ia passear pelo Vale. Então, eu conheço bastante ali toda aquela região e, certamente, fazer todo esse trajeto com um guia vai te ajudar bastante. O Vale do Silício, gente, oferece, assim, amplas possibilidades de crescimento. Além das duas universidades, você pode procurar um curso como Stanford e Berkeley, nós temos uma dezena, centenas de eventos sendo colocados à tua disposição, alguns deles, inclusive gratuitos, para você conhecer o melhor do Vale do Silício. Em uma das oportunidades, eu fui para um evento com o Steve Blank. Eu não teria essa oportunidade de se não conhecesse ali o mínimo do Vale. Na outra oportunidade que eu fui levando já os meus mentores numa imersão como essa que a gente está fazendo, a gente conseguiu conversar diretamente com o autor de Cruzando o Abismo, o Geoffrey Moore. São oportunidades de alguém que realmente conhece aquele ecossistema, sabe do que está falando e você tem essa oportunidade na tua manga hoje. Pensa assim, como é que vai ser a reação dos teus clientes vendo você fazer essa viagem? Certamente isso é apreciado no mundo dos negócios. Se você é um empreendedor, certamente as pessoas apreciam isso. Se você é um consultor, um coach, um palestrante, um mentor, as pessoas também apreciam isso, principalmente se você for contando detalhes dessa história conforme você for andando. Então é isso que está à tua disposição hoje. Se você tiver interesse, faz a tua aplicação, a gente conversa, eu faço uma entrevista com você, você sendo aprovado, você já entra aí no nosso grupo que vai até São Francisco e vai fazer um tour aí pelo Vale do Silício. A gente vai em São Francisco, mas vai passar também por todas essas empresas que eu citei, o Google, a Apple, o Facebook, startups, eventos, enfim, a gente vai ficar lá por pelo menos uma semana. Eu não aconselho que você fique menos do que isso porque você acaba não aproveitando. Então era isso, esse vídeo acaba ficando um pouco longo porque tem muita coisa para falar do Vale do Silício, mas se você assistir ele, assistir os outros vídeos da playlist e principalmente se fizer o curso, você vai ter acesso a coisas bem especiais sobre o Vale do Silício e vai ter o mínimo necessário para fazer o teu planejamento da forma mais adequada. Espero aí que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. lembra de deixar o teu joinha para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se tiver dúvida, comenta que eu vou estar à tua disposição para responder. Um grande abraço, agora sim, até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí